Fala meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos a mais um Passeio Guiado com Rafaleixo. O que é o Passeio Guiado? É um podcast onde todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, eu libero para que vocês possam ouvir um pouco do meu dia-a-dia com a Scully, que é quando eu saio passear com ela e sempre nesses passeios eu tiro algo que eu posso passar para vocês, para ajudar vocês no Passeio dos Cães de Vocês. E o tema de hoje, o que eu decidi falar para vocês hoje é a dádiva, exatamente, a dádiva do condicionamento, o quanto o condicionamento é importante. Até pegando um pouco dos temas que eu falei durante essa semana, ligado muito a ser previsível, o quanto nós devemos trazer previsibilidade para os nossos cães e o quanto a gente deve ser previsível para que eles entendam o que vai acontecer, eles também conseguem ser previsíveis para nós. E é muito isso que eu venho trazer hoje aqui, ligado à forma de como a gente pode condicionar o nosso cão para que ele seja previsível para nós, para que ele traga previsibilidade para a gente. E isso muito focado no nosso passeio. Então, como que a gente pode condicionar, então, vamos lá, pegando, a dádiva do condicionamento. Como que a gente pode condicionar o nosso cão para que ele traga uma previsibilidade para a gente, para que a gente possa entender o que vai acontecer, o que ele está precisando, o que a gente precisa mostrar para ele. Então, uma das coisas é muito básico, que tem que estar na cabeça de vocês, que é Quanto mais vocês fizerem algo, mais isso estará, eu ia falar calibrado, não, mas não é calibrado a palavra, mas mais isso estará montado, estruturado na cabeça dos cães de vocês. Então, o condicionamento, ele tem que começar, principalmente no passeio, no início. Então, é desde o primeiro momento que você se coloca, ou se mostra disponível a sair passear com o seu cachorro. Então, logo, a rotina é extremamente importante. Para quê? Para que você mantenha o seu cão condicionado a ele ter uma rotina de passeios. O que é uma rotina de passeios? Ele tem o... Se você não passeia com o seu cachorro todos os dias, você já está errado por aí. Agora, se você passeia, quanto mais você tiver uma rotina, e aí você está entrando em um processo de ser previsível. Então, quanto mais você tiver uma rotina de passeio, mais o seu cão estará condicionado aos passeios. E quando você traz esse condicionamento, você traz também a ele um condicionamento físico, que é manter o condicionamento físico do seu cão para que ele aguente cada vez mais os passeios. Então, o que você vai fazendo? Você vai aumentando essa quantidade de passeios. E aí, esse condicionamento, que é um condicionamento que a gente pode chamar de um condicionamento operante, que é um dos processos que a gente trabalha muito com o adestramento, que é operar. O cachorro tem que... Você tem que operar alguma coisa. O que é operar, cara? Não é operar, você abrir lá o cachorro, mas você tem que operar, seria no... Para o condicionamento operante, seria você tem que fazer algo, né? Fazer algo para ter o reforço, para ter uma resposta desse algo. E o condicionamento operante que a gente vai fazer é operar uma rotina, então ter uma rotina para gerar um reforço. Assim, o seu cachorro também consegue ter esse condicionamento operante. Com o tempo, com o passar do tempo e esse condicionamento estabelecido, as coisas mudam. Então, como que é essa mudança? Ele para de ser um condicionamento operante, ou na verdade ele se transforma, não para, mas ele se transforma num condicionamento clássico. Passear. Tá? Eu acabei aqui agora de dar um comando para esse coelho, que é um comando de passear. Isso é um condicionamento que eu formo nela, que eu formei nela. Então, só para vocês entenderem. Durante o nosso passeio, como vocês já ouviram diversas vezes aqui, eu deixo muito bem estabelecido na cabeça dela o momento em que nós vamos caminhar, passear, né? Isso já começa dentro de casa. Como? Com a rotina, com o processo de pegar a guia dela, sem que eu faça estardalhaços. Ah, vamos passear, sei lá, sei lá, sei lá. Isso não. É simplesmente a gente pega a guia e eu saio com ela e coloco a guia e está tudo certo. Ela já sabe o que vai acontecer, tá? A escolha, ela passeia com a guia dos cachorreiros, né? Que é, se você não segue aí, já segue aí. Cachorreiros Oficial, que é uma guia running, a qual eu consigo prender ela na cintura. Eu tenho duas guias running do cachorreiro, que é uma mais fininha, que é para quando eu vou correr, e uma que é mais grossa, para quando eu vou só passear, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Quando eu vou correr, eu não consigo gravar nenhum áudio para vocês, porque eu fico... Tá? Então, ela já sabe. O simples fato de eu pegar uma guia ou outra guia, esse condicionamento, ela já sabe o que vai acontecer. Tem de aquelas... Quando eu pego a guia fininha, quando eu coloco a guia fininha nela, o peso da guia ser fininha, isso já gera um condicionamento nela. Fala, ó, quando eu coloco essa guia, eu sei que ele vai correr comigo. Quando a gente coloca a guia mais pesada, ela sabe que a gente só simplesmente vai caminhar, tá? Então, isso é um condicionamento que eu já coloquei na cabeça dela. Então, a dádiva do condicionamento. Ela já sabe o que vai acontecer. Então, quando eu coloco um condicionamento, eu gero previsibilidade. Gerar previsibilidade para o cão é muito importante, tá? Mas o que eu quero mais deixar focado aqui para vocês, e o que eu quero mais trazer para vocês, é o momento em que o condicionamento... O momento em qual eu percebi o quanto o condicionamento é importante, né? O quanto ter um condicionamento operante é importante para o cachorro, para que ele tenha... Para que ele demonstre sinais para a gente, sinais para mim, né? Para que a Scully demonstre os sinais. E eu consigo entender, na verdade, é uma forma de comunicação que a gente tem. Eu consigo entender o que ela está querendo se comunicar, como que ela está querendo se comunicar comigo, tá? Então, um dos sinais que eu ensinei ela a fazer, então, todos esses condicionamentos foram operantes. Ela teve que fazer algo para ter um reforço. É o condicionamento D. Eu sempre chego próximo a uma grama, tá? Ela não tem autorização nunca de fazer as necessidades num local que eu chamo de piso frio, né? Que seria no asfalto ou qualquer coisa do tipo. Geralmente, ela faz essas necessidades dela quando eu apresento ela um piso quente, que seria um piso onde absorve, principalmente o xixi, tá? Então, o que eu faço com ela? Eu, durante o passeio, mas na verdade, principalmente no começo, para quem já escuta o podcast já sabe a rotina de passeios que eu tenho com a Scully. Mas, principalmente no começo, eu dou uma liberada para ela que ela faça as necessidades na grama, na frente do meu prédio, tá? Então, o que eu faço? Eu chego antes de liberar ela, eu dou um comando para ela, que é senta, aí ela senta, aí eu falo passear. Quando eu dou esse comando de passear, ela sabe o que ela tem que fazer, as necessidades. E aí, ela pode entrar no momento de exploração. Que é o que eu acabei de fazer com ela, alguns minutos atrás, que vocês ouviram, que a gente chegou próximo aqui a uma grama, eu estou no parque nesse exato momento, não sei se vocês conseguem ouvir alguns passarinhos, etc e tal, mas eu estou no parque nesse exato momento, e eu dei um comando de passear para ela. Eu cheguei próximo a grama, e aí eu falei, Scully, senta. Na verdade, eu já nem preciso mais falar, né? Se vocês voltarem o áudio, vocês vão ver que eu não falo mais, né? É simples fato de chegar próximo a grama, ela já se aproxima de mim, aí ela senta, e aí eu falo passear. Aí ela vai e passeia. Mas o mais legal disso, e que é o ponto que eu achei mais interessante de vir mostrar aqui, de vir falar para vocês, né? Mostrar, não consigo. Mas é o seguinte, feito tanto esse condicionamento, então, só para a gente entender, o porquê que isso foi um condicionamento operante que gera reforço para ela. Toda vez que eu apresento esse posicionamento que eu falo para ela, Scully, senta. Ok, ela está fazendo xixi agora, eu estou recompensando ela. Muito bom, yes, good girl. Ok. Então, toda vez que eu apresento esse comportamento para ela, que eu peço para ela, Scully, senta, passear, ela tem um reforço. Então, eu peço algo, ela atende esse algo, então, ela opera o que eu pedi para ela, e ela, na sequência, tem o reforço. Qual é o reforço, nesse momento? É fazer xixi, ou fazer cocô. E quando ela faz a necessidade dela, eu faço igual eu fiz com vocês aqui. Na verdade, com vocês não, eu fiz com ela, mas vocês conseguiram ouvir. Eu recompenso ela, às vezes com voz, às vezes com toque, mas geralmente é com a voz, né? Hoje foi com o toque porque eu estava bem próximo dela, mas quando ela está um pouco mais distante da guia, eu simplesmente só recompenso com voz, tá? Então, o que que eu faço? O que que é esse condicionamento? Esse condicionamento foi um condicionamento operante. Então, eu pedi diversas vezes, durante três anos, esse condicionamento foi feito, foi introduzido, e ele foi gerado um condicionamento clássico. Mas, como que ele chegou a ser um condicionamento... Ele foi gerado um condicionamento operante, que foi gerado um condicionamento clássico. Foi introduzido de uma maneira tão forte, né? Que gerou um condicionamento clássico, tá? Mas, o que eu quero falar para vocês é que... Como que eu sei quando esse condicionamento vira um condicionamento clássico? Essa é uma das perguntas que as pessoas fazem muito dentro do Manual do Cão Ideal, que é o meu programa de aulas fechado. Rafa, quando eu sei que uma coisa que era operante, a qual eu pedia, virou clássico? Quando o cachorro expõe esse condicionamento sozinho, que foi o que ela fez, foi o que ele fez. Ela expôs o condicionamento para mim. Foi um dia que a gente estava passeando, tá? Nessa mudança de rotina, a qual quem vem me acompanhando viu que eu fiz, que foi uma mudança de rotina da seguinte maneira. Eu passeava com ela todos os dias, por volta das 14... Desculpa, das 16 horas, 4 horas da tarde. 16 a 17 horas eu passeava com ela. E ela tinha uma rotina até do intestino dela. Então, ela fazia o cocô, o xixi, nesses horários. E quando a gente fez essa mudança de rotina... Por que que eu faço a mudança? Quando eu faço essa mudança, ela está ligada ao tempo, né? Então, por que que eu mudei? Por que que eu saí das 4 da tarde e vim para as 7 horas da manhã? Pelo seguinte fato que... 4 da tarde, no verão, é impossível você passear com o cachorro. Está muito quente e está bem próximo a chover. Então, eu fiz a mudança para amanhã porque está mais fresco e não chove. E assim como no frio, eu tendo passear com ela no horário do meio-dia. Se você não consegue nesse horário por causa dos seus trabalhos, não tem problema nenhum, cara. Tenta buscar os horários extremos, que é de manhã bem cedo ou à noite bem tarde. Depois da chuva, no verão, etc. Então, quando eu comecei a estipular essa mudança de rotina para a escane, dos horários, ela não tinha definido ainda... O intestino dela ainda estava funcionando no horário das 4, 5 da tarde. E aí, ela, durante um dos passeios, eu fiz uma primeira liberação para ela, né? Aí ela foi e fez o xixizinho dela, ok, beleza. Mas, durante o passeio, ela não fez cocô. E aí eu continuei caminhando com ela, caminhando, caminhando, caminhando. Assim, a rota, né? Uma mudança de rota que eu sempre faço. Mas caminhando e aí... A gente passou na frente de um prédio que tinha uma grama, né? Um arbusto, um jardim, uma grama tal, né? No dia que eu subir esse podcast, eu vou postar no meu Instagram uma foto desse lugar. E aí eu vou mostrar para vocês o que ela fez. Eu vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês o que ela fez. Então, na terça-feira, às 10 horas da manhã, se você está ouvindo esse podcast, você vai entrar no meu Instagram lá e aí você escreve, Rafa, ouviu o podcast, tá? Você vai escrever nesse vídeo falando, eu ouvi o podcast, Rafa, tal, eu sei o que você está querendo dizer. Beleza? Então vamos combinar isso aqui. E aí, o que ela fez? Ela expôs o comportamento que foi anteriormente condicionado por mim nela. Foi o que eu pedi. Foi, senta e eu te libero. Ela sentou na frente desses arbustos, desse local de grama e me olhou. E nesse momento eu falei, cara, ela quer fazer alguma coisa, ela precisa fazer alguma coisa. Ela está expondo um comportamento que eu pedi para ela, que eu ensinei ela a fazer. Quando a gente vai num processo de grama para liberar ela, eu pedi isso para ela, eu expus isso para ela, eu falei o que ela tinha que fazer. E ela está mostrando para mim agora. O que ela fez? Ela naturalmente sentou, aí eu parei, identifiquei isso, falei, olha, o cachorro, ela está se comunicando comigo, do jeito que eu ensinei ela a se comunicar comigo. Aí ela olhou para a grama, ela olhou para esse local e assim que ela olhou, eu falei, passear. No que eu falei passear, ela pulou o arbusto, foi lá e fez um cocô. Nesse momento eu falei, nossa, eu estou muito top. Aí é o momento em que a gente se sente o cara mais foda do mundo. E isso, cara, eu não precisava ser adestrador para fazer isso. Você, pessoa comum, você pode fazer isso com o seu cachorro. Você não precisa ser um adestrador, um treinador ou comportamentalista assim como eu. Você pode fazer super fácil. Simplesmente você tem que treinar o seu cão. Então o que ela fez? Ela expôs algo que era um condicionamento operante, que ela tinha que fazer algo para ser reforçada, com um condicionamento clássico. Então como foi esse condicionamento clássico? Ela sentou, na sequência eu dei o comando para ela, passeou. Eu liberei, então um comando de liberação para ela, passeou. Aí ela foi, passeou. E nesse momento de passear, ela fez a necessidade, ela teve o reforço. Eu recompensei um monte, fiz um baita carinho, um monte de peripersas, recolhi o cocô e seguimos o nosso passeio. Mas foi tão legal que eu falei, cara, eu preciso mostrar isso para os meus seguidores. E aí foi quando, hoje eu resolvi gravar esse podcast aqui para vocês, para contar para vocês o que vocês deveriam fazer com os cães de vocês, para terem a mesma sensação de... Porra, é uma sensação muito foda que eu tenho aqui com a Escoelho, quando ela expõe algo que foi, a princípio, condicionado, operante, né? E depois virou um condicionamento clássico. Beleza, galera? É, show de bola, né? Bom, para quem está me ouvindo aqui, eu tenho uma grande surpresa que eu preparei, né? Eu sei que esse podcast vai ser lançado uma semana antes, né? Eu não sei a data exata, mas ele vai ser lançado uma semana antes de acontecer uma Black Week. É a primeira vez que eu promovo, que eu faço uma Black Friday. E eu vou fazer uma Black Week que vai ser a semana inteira de Black Friday. Eu criei 11 programas de aulas exclusivos para quem tem um tipo de problema, tá? Então, eu tenho um programa de aula exclusivo. É um programa curtinho, que é como se eu fosse na sua casa fazer um atendimento para tentar resolver o seu problema. Sei lá, você me ligou e o seu problema... Tudo bom? Bom dia. Você me ligou e o seu problema é um problema de xixi-cocô. Eu criei um programa de aulas exclusivo para resolver a situação de xixi-cocô aí na sua casa. Ah, Rafa, então eu estou com um problema aqui de passeio. Eu criei um programa de aula. Então, eu criei 11 programas de aulas para vocês resolverem os problemas dentro da sua casa. Então, fica ligado. Se você quer participar dessa Black Week, receber descontos exclusivos que chegam até a 90%, faz o seguinte. No final, na hora que você terminar, entra lá no meu Instagram e já me manda um direct. Fala, Rafa, eu quero participar da Black Week. Estou vindo aqui, acabei de ouvir o podcast e quero participar da Black Week. Você me manda o link? Eu vou te mandar o link e você vai colocar o seu e-mail e você vai ser direcionado para essa página onde vai ter esses programas de aulas exclusivos aí para você resolver o seu problema com o seu cachorro. Beleza? Bom, gente, eu fico por aqui. Esse foi mais um podcast, Passeio Guiado. Espero que eu tenha ajudado vocês. E não esquece duas coisas que você tem que fazer comigo aqui, né? Eu vou, nesse podcast, eu vou postar lá no Instagram um vídeo, né? Mostrando aonde que é esse lugar, o que é esse que ele vai e tal, etc. Que é o local onde ela apresentou o comportamento. E se você quiser participar da Black Week, que vai acontecer na semana que vem, tá? Eu já sei disso, já está tudo programado. Você me manda um direct para que eu envie para você o link para você participar, entrar e participar da Black Week e poder resolver aí de maneira simples, tá? O programa de vídeo-aulas que eu gravei, ele tem mais ou menos a duração de uma hora, tá? São várias aulas, né? Divididinhas, que duram mais ou menos uma hora. É como se eu estivesse fazendo um atendimento presencial na sua casa, né? Muitas pessoas hoje me pedem atendimento presencial e eu não consigo fazer mais. Então, eu falei, cara, preciso atender essa galera que me pede atendimento presencial, mas eu vou fazer um atendimento presencial online na casa delas, beleza? Então, é isso. Eu fico por aqui e a gente se ouve no próximo podcast na semana que vem. Um grande beijo e até mais. Fui! Um grande beijo e até mais. Um grande beijo e até mais.